E aí galera, então nessa videoaula aqui a gente vai aprender mais um método de integração e é o conhecido método da substituição trigonométrica, esse método que muita gente tem medo mas pelo fato de ser, eu já digo para vocês, adianto para vocês que ele é mais trabalhoso do que difícil basta compreendermos, então quando é que a gente utiliza o método da substituição trigonométrica? Utilizamos quando o integrando, ou seja, tem algum termo, alguma parte do integrando, temos radicais e radicais com esse layout aqui, ou pelo menos vamos deixar com esse layout aqui, ok? Então quando temos radicais e podemos deixar com esse layout, ou seja, uma constante menos uma incógnita uma incógnita mais uma constante ou uma incógnita menos uma constante, né? Então quando acontece isso aqui, podemos dizer que aplicaremos a substituição trigonométrica, ok? Então, qual o nosso objetivo, pessoal? O nosso objetivo, e nessa videoaula a gente vai aprender isso, na próxima videoaula a gente vai fazer exemplos então é de extrema importância essa videoaula aqui também, tá? Então o nosso objetivo é encontrar quem vai substituir, né? Então já aqui é processo de substituição, quem é que vai substituir a nossa incógnita, que seria o nosso x? Pois o nosso a é a nossa constante. Então quem vai substituir a nossa incógnita? Então esse é o nosso objetivo aqui. Para isso, eu trouxe para vocês aqui, ok? É a nossa relação trigonométrica fundamental. Então sabemos que seno ao quadrado de u somado com o cosseno ao quadrado de u eu coloquei o u aqui porque vai ser ele que vai substituir a nossa variável x, a nossa incógnita x, ok? Então isso aqui sabemos que é igual a 1. Beleza. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos isolar aqui o nosso cosseno, né? Poderíamos isolar também o nosso seno aqui. Então o cosseno ao quadrado de u, eu escolhi o cosseno, é igual a 1 menos seno ao quadrado de u. Perceba que aqui temos uma constante menos uma incógnita. Olha só, constante menos incógnita. Então você deve concordar comigo que se substituíssemos esse x aqui, por exemplo, num problema por cosseno, aliás, no caso da nossa situação aqui, né? Pelo seno, ficaremos com uma incógnita, vamos tentar deixar ela parecida com 1, né? Ou igual a 1. Então essa incógnita elevada ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1 menos isso aqui que chamamos de seno de u, ou seja, x, vamos chamar de seno de u, ficaremos com seno ao quadrado de u. Ou seja, 1 menos seno ao quadrado de u, tudo isso aqui seria substituído por cosseno ao quadrado de u. Olha só, então ficaríamos com a raiz de cosseno ao quadrado de u, que é o próprio cosseno de u. Então ficaria muito mais simples esse processo aqui, né? Ou seja, a substituição trigonométrica acaba facilitando a nossa vida. Então o nosso objetivo aqui é saber quem vai ser o x, quem vai ser o x aqui nesse processo, quem vai ser o x aqui nesse processo e quem vai ser o x nesse processo, né? Então é para isso que serve essa videoaula. Então tá, temos que, quando temos uma incógnita, então já pegamos a primeira situação, quando temos uma incógnita menos a nossa variável aqui, que seria o x, então quando temos incógnita menos variável, né? Vamos substituir isso aqui ou pelo seno ou pelo cosseno, caso isolássemos aqui o nosso seno, né? Beleza. E nessa situação aqui, por que a gente vai substituir o x? Ora, vamos ver. Eu falei que a gente vai substituir uma coisa parecida com o seno, né? Então vai ter uma incógnita aqui, eu já adianto para vocês que essa incógnita vai ser a, mas falando bem baixinho aqui para vocês, tá ok? A gente já vai mostrar isso aqui. E esse x aqui, né? Qual vai ser a relação? Será que vai ser seno, cosseno, tangente, cotangente? A gente vai ver agora. Para isso, a gente também vai utilizar a nossa relação trigonométrica fundamental. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir toda essa relação aqui por cosseno ao quadrado, então, cosseno ao quadrado de u. Então, dividindo tudo por cosseno, seno pelo cosseno é tangente ao quadrado de u, mais cosseno dividido por cosseno é 1. Isso aqui vai ser igual a 1 dividido pelo cosseno, nada mais é que a secante ao quadrado de u. Olha só a nossa segunda situação, pessoal. Encontramos a nossa segunda situação. A segunda situação é constante mais incógnita, constante mais incógnita. Então, essa incógnita aqui, ela vai ser, vai ser alguma coisa multiplicado, né? Aqui também seria alguma coisa multiplicada por cosseno de u. Aqui vai ser alguma coisa multiplicada por tangente de u. Essa é alguma coisa que a gente vai saber. E eu falei para vocês que essa é alguma coisa que vai ser o a, né? Eu já vou até copiar aqui, vocês vão ver o que é. Então, isso aqui vai ser igual a a multiplicado por tangente de u, né? Porque se isso aqui se transformar em tangente de u, o que é que vai acontecer? Se isso aqui se transformar em tangente de u, vamos ter aqui algo parecido com isso aqui e iríamos substituir por secante ao quadrado de u. Isso aqui vai ser alguma coisa, ok? Multiplicado, e essa alguma coisa também é o nosso a, né? Multiplicado por, por quem? Vai decorrer também daqui, ó. Então, isso aqui, se isolássemos, por exemplo, a tangente, a tangente ao quadrado de u, isso aqui vai ser igual a secante ao quadrado de u menos 1. Olha só, isso aqui é incógnita menos constante. Então, essa incógnita aqui, se substituíssemos por secante, então, se colocássemos aqui a secante de u, ficaria secante de u menos alguma coisa que iríamos substituir por tangente ao quadrado de u. Isso aqui vamos tentar deixar igual a 1, né? Se vocês vão ver os problemas, eu acredito que vocês já estejam compreendendo, já estejam compreendendo o processo aqui, né, pessoal? Então, é isso, ó. Perceba que o nosso x, né? Perceba que o nosso x, a gente vai provar isso. O x aqui na primeira situação, quando temos constante menos incógnita, vai ser o a multiplicado por seno de u ou o cosseno de u. Aqui vai ser o a multiplicado apenas pela tangente de u. E aqui, nessa terceira situação, vai ser o a multiplicado pela secante de u. Quer que eu mostre para vocês? Eu vou mostrar para vocês. Vamos encontrar, por exemplo, a integral disso aqui. A integral de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Eu vou mostrar para vocês que esse x aqui, ele vai ser... A gente vai encontrar um x que vai substituir e ele vai ser exatamente isso aqui, ó. A multiplicado por seno de u, ok? Então, vamos lá. Eu quero deixar isso aqui, ok? Bem parecido com isso aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado de u. Então, vamos lá. A matemática serve para isso, né? Então, vamos ter aqui a integral. A gente sabe que vai ser por seno ou cosseno, né? Porque temos uma constante menos a incógnita. Então, isso aqui vai ficar igual a raiz de a ao quadrado. Ó, estou fazendo apenas um artifício algébrico aqui. Isso aqui vai ficar igual a 1 menos x ao quadrado dividido por a ao quadrado, certo? dx. Então, perceba que tudo isso aqui é igual a isso aqui, né? Eu fiz isso aqui para deixar o 1 aqui, ó. Que é exatamente isso que a gente está querendo fazer. É o 1 aqui, né? E agora está faltando a gente transformar no seno ao quadrado de u. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar isso aqui, ok? Vamos pegar isso aqui, que seria o x ao quadrado, né? x ao quadrado dividido por a ao quadrado. E vamos chamá-lo de seno ao quadrado de u. Pois eu quero transformar isso aqui igual seno, né? Então, temos o seguinte, ó. Vamos, podemos até achar a raiz aqui para tirar essas potências aqui, né? Então, ficaremos com x dividido por a é igual a seno de u. Ou seja, o x vai ser igual a o a multiplicado por seno de u. Está vendo? Eu não falei para vocês que eu ia encontrar o valor de x. Lembra que eu falei que o x vai ser igual a a multiplicado por seno de alguma coisa? Aqui eu falei para vocês, o a multiplicado por seno de alguma coisa. Se você tentar fazer esse... Isso que a gente fez aqui agora com esses outros dois processos aqui, vocês vão encontrar exatamente isso que a gente encontrou aqui, tá ok? Então, é aí a gente encontrou o principal, pessoal. A gente sabe que o x aqui vamos substituir por a. Lembrando que a gente vai ter que deixar com esse layout aqui. Vamos ver já no problema da nossa próxima videoaula. Então, vamos ter que o x vai ser igual ao a multiplicado por seno de u. E o nosso... Como temos o nosso x agora, vamos encontrar o nosso dx. Aqui já continua agora como a gente aprendeu no método da substituição. Se encontramos o valor de x que vai ser substituído aqui, vamos encontrar o seu dx, que é a multiplicado por cosseno de u du, certo? Então, temos os dois protagonistas aqui da nossa substituição trigonométrica. Então, iríamos substituir aqui e continuaríamos a nossa conta. Lembrando que, olha só, fato interessante. Primeiro, a gente encontrou qual o processo que a gente vai utilizar. A gente viu que era pelo semicosseno, porque temos aqui uma constante menos uma incógnita. Segundo, vamos trocar o x por uma outra incógnita. Ou seja, trocamos aqui o x, né? Isso aqui é o segundo processo. Trocamos o x por u. O terceiro, vamos integrar. Então, vamos integrar esse u. Achamos o resultado. Por último, vamos ter que trocar esse u pelo x. Isso aí a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, esse é o processo. Então, a gente já sabe isso aqui que é de extrema importância. O x vai ser multiplicado por... Vai ser igual a o a vezes seno de u, né? Então, para isso acontecer, vamos ter que deixar o nosso radicando com esse layout aqui. Já vamos ver no problema a seguir, que vai ser na próxima videoaula, beleza? Então, se você gostou disso aqui, pessoal, compartilhe, né? Pois algum colega seu pode estar precisando. Divulgue o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações dos vídeos postados no YouTube, tá ok? E conheça o nosso site, que é o matematicabajoze.com, onde eu aos poucos estou colocando essas videoaulas lá também de forma organizada. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu! E aí E aí